Coloca localização, coloca localização, porque senão a pessoa não sabe de onde você é, tá? É muito chato, eu sempre dou olhadas nos Instagram, tá? Ah, a pessoa começou a me seguir, eu já vou lá e dou uma olhada. Às vezes me chamou a atenção lá a fotinha e eu vou lá e dou uma olhada. De onde que é essa confeiteira? Não tem a localização, coloquem a localização, porque isso é super importante. Aquele cliente que ouviu falar de você, ou que viu pela primeira vez ali uma foto, chamou atenção e não viu a localização, ele já nem vai te procurar. E se ele te procurar e não é da localização dele, você vai perder tempo, ele vai perder tempo. Coloca localização.